Em que momento do dia nós rezamos a oração do Ângelos? A oração do Ângelos nos lembra o momento da anunciação feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, que livre do pecado original conceberia o nosso Senhor Jesus Cristo. É feita em três momentos, pela manhã às seis horas, ao meio-dia e à tardezinha às dezoito horas, sempre com o intuito de reforçar a sensibilidade da nossa comunhão com Deus. Pela manhã, rezamos para oferecer a Deus todos os trabalhos do dia, como forma de gratidão pela sua encarnação. Ao meio-dia, pedimos a Deus os meios para louvá-lo e adorá-lo por intercessão da Virgem Maria, que deu o seu sim a Deus. E ao fim da tarde, agradecemos pelos favores da Divina Providência durante o dia, pedimos perdão e recomendamos a Alma Santíssima Trindade durante a noite que está por ver, por meio da Virgem Maria. Durante o tempo pascal, devemos substituir a oração do Ângelos pela oração da Regina Coelho, ou Rainha do Céu. O canal Anjos em Orações agradece a sua atenção em disponibilizar o seu sagrado tempo para juntos rezarmos, e assim levarmos a boa nova para todos os corações. Inscreva-se no canal Anjos e Orações para me ajudar nesta caminhada de evangelização. Amém! 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 Amém!